Bem gente, o vídeo ficou sem áudio, mas eu vou tentar corrigir fazendo essa narrativa aqui da festa lá no Yacht Club, o baile municipal A Escolha das Rainhas e Reis do Carnaval de Teresina 2023. Como eu já tentei fazer com o vídeo inteiro, que leva quase que uma hora e meia e não foi possível, não sei por que razão. O YouTube fez restrições e o vídeo não foi ao ar. Agora eu vou tentar fazer por pedaço e vamos lá. Aqui é a entrada, o estacionamento de entrada do clube Yacht, do Yacht Club. Observem que o estacionamento já está quase que completamente cheio. São apenas oito horas da noite. Início de festa, gente. E vamos seguindo aqui em direção à entrada principal do clube. Eu, ao filmar, não conectei bem o microfone na entrada de áudio e simplesmente o vídeo ficou mudo. Eu estou tentando amenizar o problema, para que vocês não deixem de ver essa festa que foi maravilhosa. Olha aí o Yacht, como está bonito. Se essa primeira parte transcorrer tudo bem, seguirão outras partes mostrando toda a festa por completo, gente. Desde os bastidores, a área aberta, as dependências do clube, tudo menos o áudio original. Sinto muito. Sinto muito. Um erro técnico gravíssimo. E eu estou sendo penalizado. Eu busco os aplicativos e quando eu posto, não sei por qual razão, o YouTube restringe até a exibição do vídeo. Olha como está linda a entrada do clube. E consigo postar se for por WhatsApp, entendeu? E o WhatsApp limita muito, muito. Eu não tenho o WhatsApp de todos. Olha eu dando um close rápido aí no espelho. E como ficou bonito o clube. Essa área aberta aí foi concorridíssima. O calor era grande e o pessoal buscou muito essa área aí para refrescar um pouco. Lá adiante é o bar, onde eram vendidas as fichas, as bebidas, os tiragosto. Olha que área boa, bacana. O Iate Clube é um dos mais tradicionais clubes aqui de Teresina. O público bom, as candidatas maravilhosas. Foi uma festa boa, maravilhosa. Muito boa mesmo. Estávamos precisando desse resgate dos bailes carnavalescos aqui de Teresina. Olha aí a área da piscina. Bacana. E agora vamos seguindo em direção ao salão de festa, onde acontecerá o concurso. A escolha dos reis e rainhas do Carnaval 2023. O certo é que a festa foi linda, foi tranquila. Embora muitas torcidas, muitas charangas, mas não houve nenhum atrito, nenhuma confusão, nada. Gente, foi uma beleza. Olha aí nessa entrada tem esse jardim maravilhoso. Já vamos nos aproximando do salão, já estamos entrando no salão. Essa de azul é a rainha trans de 2020, essa aí. Olha como o salão está repleto. E eu já vou deslocando-me em busca de uma posição melhor para fazer a filmagem bacana para vocês. Olha aí. Essa primeira parte eu vou encerrar agora. Postarei novamente, enviarei para a plataforma YouTube e espero que dessa vez dê certo. Aí houve um tropeçozinho com essa menina de bolsa tiracolo. E já estou concluindo a primeira parte, torcendo para que corra normal como deve ser. E aguardem a segunda parte que enviarei em seguida. E assim vocês vão assistir toda a festa. Só que sem o áudio, infelizmente. Só com essa narrativa, jóia. E aí Amém.